Tudo pronto aí, bora? Vamos embora? Alô, Zezinho, tá liberado aí, meu filho? A partir de agora tem... Robertinho na pisada. Gravando tudo, ele, Zezinho, gravações, Robertinho, som e luz ao vivo. Vamos embora, vamos dançar forró? Então toma forró, menino! Forró! E a galera chegou aí, bora, galera! Alô, Júnior, alô, tecla, bom, senhor! Fechando a roça, retrata de bom O soponeiro é quem comanda o som A gente dança, monta, senta, beija Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibir Mulher casada, troca de marim Engraçadinho, apagou o lupião O amassamamão, fica mais divertido E é o mexe, mexe, todo mundo é pronto Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa beleza, todo mundo gosta E eu que não sou santo, também tô no meio É o mexe, mexe, todo mundo é pronto Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa beleza, todo mundo gosta E eu que não sou santo, também tô no meio Sigo! Foi a Chico, né? Robertinho Lanzara É na pegada do forró Fecha na roça, reta, mate, bom O sol, pandeiro é quem comanda o som A gente dança, monta, senta, beija Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibir Mulher casada, troca de marim Engraçadinho, apagou o lupião O amassamalão, picava de mim Mas é o mexe, mexe, todo mundo é pronto Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa beleza, todo mundo gosta E eu que não sou santo, também tô no meio Mas é o mexe, mexe, todo mundo é pronto Faz o que dá conta, é um beija E nessa beleza, todo mundo gosta E eu que não sou santo, também tô no meio Sigo! Um abração especial, a turma de Santa Cruz Jornalcando presença aí, rapaz Sigo! Ô pegada, Zezinho Até mais sucesso ao vivo, vamos simbora! Robertinho na pensada É o repertório mais escutado do YouTube ao vivo Toda semana tem CD pra galera aí, viu? Você que tá inscrito, se inscreva no nosso canal Só enchida e derrama! Garotinha, garotinha, garotinha Tô de olho no seu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Eu não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, garotinha Eu tô de olho no seu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Eu não consigo ficar contigo Tua bola, tô pegando a praça No quarto da tua casa Só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Olha que eu vou fazer pão Garotinha linda, garotinha linda Seu papo é muito lindo É tudo o que eu preciso E a galera embalou agora aí, viu? Vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Seu papo é lindo É tudo o que eu preciso Garotinha linda, garotinha linda Olha o infalo aí, menino! Garotinha, garotinha, garotinha Eu tô de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Eu não consigo ficar Robertilson Eu tô de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero Eu não consigo ficar contigo Uma volta, tô pegando a praça No portão daquela casa Só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Só quero que diga sim Venha correndo, vem Olha que eu tô fazendo promessa Vai ficar contigo Garotinha linda Teu papo é outra linda É tudo o que eu preciso Garotinha linda, garotinha linda Eu tô fazendo promessa Xô, menino! Garotinha linda, garotinha linda Teu papo é outra linda É tudo o que eu preciso Garotinha linda, garotinha linda Siga lá! Cega as nossas redes sociais aí Robertino, episódio oficial Facebook, Instagram Vem! No TikTok também tem a gente aí Bora Zezinho Bolsa mais uma linda Garotinha linda, garotinha linda Ciboneio Ciboneio Eu te amo Para sempre te amarei Ciboneio Na missa Eu te gosto Eu te adoro Meu amor Quanto tempo que a gente não conversa direito Quero só você pra matar A saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande Eu guardo todinho pra te dar Meu querer Eu só quero todo pra te amar Sou feliz Porque eu gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida com você Você, meu bem, esse mundo ninguém vai nos separar Cibone, eu te amo Para sempre te amarei Cibone, eu te gosto Eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não conversa direito Eu quero só você pra matar A saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande Meu amor é tão grande Eu guardo todinho pra te dar Eu te amo, meu amor é tão grande 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 Te amo, meu bem, mas que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busquei meu sonho Aquele lindo olhar Para saudade em meu peito O dentro não se afasta Mas quando acorda a tristeza Volta comigo, mora Vivem sem seus carinhos A minha vida é chorar, meu bem Eu sempre busquei meu sonho Você é a rainha Um abraço à equipe aí de São Beto do Norte Marcando presença aí, ó Obrigado pelo presente Te amo, meu bem, mas que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar A minha estrada é sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa a noite Chega pra me chorar Eu sem você não existo Eu vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No céu sem estrela Você vive amanhã Meu bem, mas que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonho Você é a rainha No céu sem estrela Você vive amanhã Vou até se retornar Vou até se retornar um pouquinho pra cá Vai Meu bem, mas que a minha vida Aí, meu garoto Não posso viver sem o teu olhar Bora, Xibô, bora Sim É ao vivo É ao vivo É ao vivo É ao vivo O encontro da melhoridade É ao vivo Olha, desde agradecendo A presença de cada um de vocês Que honra, que prazer Que satisfação imensa Que legal, bicho Muito obrigado, bicho Vamos tirar essa foto aí, bicho Isso É a mesma coisa É a mesma coisa Vamos embora Bora, Zezinho Vira o Neste Vamos embora Metal, neguinho Segundo Robertinho Olha a Xiba É Robertinho ouviu Segundo Eu pensei Eu pensei Te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei Jogar tudo pro outro E assumir essa paixão Eu pensei Até a tua casa Perdi na sua mão Mas pare E não tem Era tudo ilusão Mas eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí Senhora me vão dar Não quero me amarrar Eu honro de medo Uma aliança apertada Presa no meu dedo Quero peixe, quero atrasse Quero todo dia Beber uma gelada Cair na polia Sua vida de casa Dentre quatro paredes É uma agonia Segundo A Xiba Nossa Bora, Zezinho E a galera Embalou legal aí E aí, Zezinho Eu pensei Te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei Em jogar tudo pro outro E assumir essa paixão Eu pensei Em até a tua casa Perdi na sua mão Mas pare E não tem Era tudo ilusão Mas eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Não quero me amarrar Eu morro de medo Uma aliança apertada Presa no meu dedo Quero peixe, quero atrasse Quero todo dia Beber uma gelada Cair na polia Sua vida de casa Dentre quatro paredes É uma agonia Mas eu não quero Compromisso Quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Não quero me amarrar Eu morro de medo Uma aliança apertada Presa no meu dedo Peixe, quero atrasse Quero todo dia Beber uma gelada Cair na polia Filha de casa Dentre quatro paredes É uma agonia Segura a chipa Alô, Tonho Boa Robertinho Na pisada Manda abração Galera da feira Escuta o nosso CD Obrigado Ô turma Boa turma da feira Viu Zezinho E a galera Embalou legal No forró Vamos embora Manda abração A turma de Minas Gerais A turma de Goiás Essa daqui é pra vocês A noite o carro tá rugindo Parecendo fera O ano alto pra cantina Viaia e a guerra Já estou vendo De longe O lindo rio e verão Tô de iluminada Vendo o céu no chão A noite azulada Parece primavera A saudade já Não cabe no meu coração Grudado como o pai Na estrada Feito um pneu no chão Ubera e Uberlã Que eu já deixei pra trás E Tumbiara Chega-me em Goiás Quase eu decolo Nesse avião Vem cima da marinha Vem Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Segura a xipa, nega Esses olhos elusentes Que eu busco agora Se me chamar com desejo Pra mim não tem hora Por isso que eu ando Sempre em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora tá nascendo Tá chegando o dia Vai ser que valeu a pena Tanta correria Quero dar os braços dela Daqui a pouquinho Passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia E as mulheres solteiras Vem Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Boiânia Avisa aquela galeguinha Que eu já cheguei Ei Boiânia Volteu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Boiânia Avisa aquela morenia Que eu já cheguei Robertinho Na pisada Um dos CDs Vai se escutar Do YouTube Só enchei de derramar Ao vir Vem Vem Cadê meu amigo Kenny James Segura Fala Robertinho Na pisada Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração da pipa Da cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação Que está em viver Uma cena louca Em um filme de terror Sinto que também Não está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor Nessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim E a galera E falou aí, ó Acredito Que a paixão Não morreu Eu acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Bora aqui Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Tá certo, rapaz Tá certo Coração da pipa Da cabeça Não entende como te perder Obrigado pela lembrança, viu? Tenho a sensação Que está em viver Uma cena louca Em um filme de terror Sinto que também Não está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido E você Na minha Eu duvido Num calor As meninas da Zona Norte Marcando presença Obrigado Cheiro no coração É meu sonho Quando o Robertinho Aí são fãs de verdade Aí tem Acredito Aí só não compro a CD Porque a banda não tem Sigo Meu desejo Sou meu Acredito Toda briga De amor É assim Segura Chepa Nega E a galera Embalou legal Aí Olha ele Aí Rapaz Olha eu vou fazer Uma canção Aqui a pedido Do meu amigo Fã Joãozinho Fã do Robertinho Essa música Tá dentro O repertório Mas você viu aqui Mostrou que escuta no Youtube Então vou tocar pra você E pra toda a galera Que tá embalando legal Tá bom Só lembrando que daqui a pouquinho Tem mais uma super atração Pra vocês Aqui no encontro da melhor idade Em São Gonçalo do Amarante Ao vivo Vem Olha a chipa Meu menino Fã Robertinho Na pisada Se eu não voltar pra casa Fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O que o dia me deu De banal De banal Matilda A galera Segura a chiva O meu grande amor O perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho a certeza Que no meu regresso Ao fim O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era ver Ao cruzar o portão Sei que vou chorar E te contar Tivana Matilda H menor O amor Que bom rever você Meu amor Amor O amor Que bom sentir você Tivana Matilda Tivana H Sigo Bota mais um Zezinho Bota aquela Que é do mesmo tom aí Isso Robertilson A sonorização do seu evento merece Alvi Ela tem um jeito lindo de tocar meus olhos Nem disertando o sol verde Na loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe fazer como ninguém Meu caso sério O adesão é loucão, uma feiticeira Ela é demais Quando deixa minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais O adesão é loucão, uma feiticeira Ela é demais Quando deixa minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Robertinho Não Saga É a pegada de forró, meu garoto Bora seu, bora as produções Vamos trabalhar pra esse tal É bom tocar o dia todo E meu filho Sigo Ela tem um brilho forte e brilha Feito estrela Ai eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece Que me enlouquece, me embriaga Me envolve em tempo Me faz sempre sofrer Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe fazer como ninguém Meu caso sério Meu caso sério O adesão é loucão, uma feiticeira Ela é demais Quando deixa minha boca e se entrega inteira Ela é demais O adesão é loucão, uma feiticeira Ela é demais Deixa minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais É o sax, meu filho É na perna até da batida É no bó Robertinho na pisada É o shot de brega ao vivo Tem mais um, Zezinho Vamos embora Robertinho na pisada Segura, vamos embora Quando ela passa na rua É um reboliço geral Um grita, outro assumir Ela levanta, mas não Tenho uma felicidade De ser o dono da flor Oh, deixa eu me dar Oh, oh, oh Um diz Que é isso, Zezinho Um diz É que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz É que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Segura a chifra Segura a chifra Ela é minha garota Passa pra lá de avião Foi um troféu que eu ganhei Na luta do coração Tenho uma felicidade De ser o dono da flor Oh, oh, oh E se eu me der Oh, oh, oh Hoje é dez luz Um diz É que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz É que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Segura a chifra É o pibô E a galera embalou legal agora no forró Até mais sucesso agora, Kennedy Vamos segurar a galera Você partiu O coração de quem te quer Eu mando a mão, joga no chão Aí o Joãozinho gosta aí, viu? Eu sou louco E ainda te aceita Eu deveria te esquecer Outro alguém em procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desemprenada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Amar dessa lua em minha cama Quando vai testir O deserto de quem ama Quando se ama É um alguém igual a você Você partiu o coração De quem é que a galera embalou Minha pano não joga no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceita Eu deveria te esquecer Outro pano pra um cura Mas perto de você Meu coração não é só de nada Só quer viver essa paixão desemprenada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Amar dessa lua em minha cama Vamos ver testir O deserto de quem ama Quando se ama É um alguém igual a você E a galera embalou aí, menino? Sim! Bota mais um aqui, NG Oh, é ao vivo! Robertinho na pisada Olhava preparado no meu coração O tempo do feijamento Me zoa as mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Foi despenharado no meu coração Pra morar no bico da minha sempreção Você foi E a galera canta E a galera canta E que mina Na pisada Com você E a galera empalou agora aí Só Jesus E que mina Você foi desprezada no meu coração Agora não vem colher nem sempreção Você foi Robertinho na pisada Pois tem mulher solteira não Além Não você Alô Zezinho Prepara aí Zezinho Sem copia aí, viu? Vou mandar pra essas meninas solteiras Meu currículo Você foi Você foi A pior E que mina Você foi Na minha vida A pior E a galera Embalou Legal Menino Robertinho Na pisada Alô os pirateiros do Brasil Obrigado A galera que toca nosso CD Muito obrigado Galera da Efeira também aí Muito bom Eu sei que o CD tá estourado Aí nos carrinhos de picolé Pelo menos é doce Segura Zezinho Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Facilei, pisei na bola Ela me deu vó Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei na vó O que eu tinha lá em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Disfarcei ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói Segura Zezinho Segura Zezinho Tenho tanta liberdade Mas outra amor pra mim Mas outra amor pra mim não serve Ai É como de insultar Só dá valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Tô sofrendo Tô sofrendo Eu só sei ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói Aceita que dói Aceita que dói Aceita que dói E o Ibalo legal menino Ó o freio aí Zé Chico Bom demais Obrigado Essa turma boa Obrigado Obrigado Obrigado